O verão tá chegando e todo mundo já sabe, é preciso aumentar os cuidados com o risco da dengue. A repórter Kyria Moyer chama a nossa atenção por um grande perigo. A casa é de veraneio. Os moradores só aparecem uma vez por ano e não imaginam como anda a caixa d'água. Dá pra até sentir um odor forte em função da água parada. Vocês podem perceber ali a quantidade barata que tem na lateral da caixa. Como a maioria das caixas d'água fica escondida, muita gente esquece delas. A vigilância sanitária recomenda que a limpeza da caixa d'água seja feita a cada seis meses. Em época de muita chuva, o risco de acumular sujeira é ainda maior. Quando a caixa d'água tá suja, que não é feita uma limpeza periódica, esta água pode provocar problemas gástricos intestinais na família que consome a água. Dores de cabeça, vômito, diarreia, cólicas e muitas vezes nem se imagina que a causa seja a caixa d'água suja. O serviço pode ser feito por qualquer pessoa. Basta seguir alguns passos. Um dia antes da limpeza, feche o registro de entrada de água da caixa. Use a água até que sobre apenas o suficiente para fazer a lavagem. Esfregue as paredes e o fundo. Nunca use sabão, detergente ou outros produtos. Retire a água suja que sobrou usando panos e um balde. Para fazer a desinfecção, é preciso despejar um litro de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada mil litros de água. Não use água sanitária. Deixe a água entrar até encher a caixa. Espere duas horas e esvazie a caixa. Esta água vai servir para a limpeza e desinfecção dos canos. Depois é só encher a caixa de novo e a água está pronta para o consumo. Outro cuidado importante é com a vedação. A caixa deve ficar sempre fechada. Se a tampa não ficar bem vedada, podem entrar passarinhos, morcegos, lagartixas, baratas. Então são vários fatores que podem contaminar a sua caixa d'água. Seu balde mantém a limpeza em dia e agora que está reformando a casa, decidiu colocar uma caixa nova de PVC. A antiga de amianto não é mesmo indicada porque costuma dar problema. Quando você ia lavar, o que que aconteceu? Quando vai lavar, meto uma escova, ela sai muita fibra, ela sai muito assim ó. As fibras são tóxicas, por isso quem ainda usa a caixa de amianto precisa tomar cuidado e lavar apenas com um pano ou uma escova bem macia.